Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Como sabemos, o nosso cérebro é, dentre outras coisas, o órgão responsável por comandar todas as nossas ações, correto? Contudo, esse órgão seria mesmo assim tão importante como costumamos pensar? Por mais incrível que pareça, entretanto, apresento nesse vídeo um caso clássico da neurologia que poderá fazer você repensar sobre esse polêmico assunto. Trata-se, na realidade, de um brilhante aluno da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, com um coeficiente de inteligência mensurado em 126, que em determinada ocasião pediu ajuda para um de seus professores devido a uma simples dor de cabeça. Sendo conduzido até a enfermaria, contudo, ao ser examinado por um médico, verificou-se que a cabeça do estudante era um pouco maior do que o convencional, fato esse que, como consequência, motivou a realização de um exame mais detalhado para a obtenção de neuroimagens de seu crânio. Os resultados foram na prática bem surpreendentes. Este notável aluno, que estava prestes a se graduar em matemática, apresentava um sério quadro de hidrocefalia, uma espécie de acúmulo de água em seu cérebro. Estudando e pesquisando na literatura, então, o médico responsável pelo seu atendimento concluiu que, em casos como esse, de hidrocefalia, mesmo quando grande parte do córtex cerebral esteja praticamente inexistente, muitos pacientes conseguem, entretanto, viver normalmente. O caso desse estudante, como esperado, logo ganhou repercussão acadêmica, sendo frequentemente citado no meio científico como o caso do estudante que tinha uma vida normal, apesar de não ter um cérebro. Verdade é que quando este universitário foi novamente submetido a uma bateria de exames, verificou-se que ao invés de um cérebro normal com uma espessura de 4,5 centímetros entre os ventrículos e a superfície cortical, havia apenas uma fina camada de tecido com pouco mais de um milímetro de espessura. Todo o seu crânio era preenchido praticamente por líquido céfalo-raquidiano. No ano de 2007, outro jornal de medicina igualmente relatou um caso similar na França, um funcionário público com pouco mais de 40 anos que havia realizado uma série de exames, logo após ter se queixado de uma sensação de fraqueza em sua perna esquerda. Uma tomografia de sua cabeça revelou, todavia, que ele possuía um cérebro minúsculo, com o restante do seu crânio preenchido por um líquido. Segundo os médicos, quando este paciente ainda era criança, havia sido colocado um dreno em seu cérebro, com a finalidade de extrair o excesso de fluido causado por uma hidrocefalia, o qual havia sido retirado posteriormente há exatos 30 anos. Apesar disso, a sua condição não o impediu de levar uma vida normal, trabalhando, casando e tendo dois filhos. Como explicação plausível para casos como estes, uma controvérsia teoria sustenta que existe, de fato, uma grande redundância nas funções cerebrais e que apenas uma pequena parcela de matéria cerebral seria suficiente e capaz de suprir absolutamente todas as atividades dos hemisférios faltantes. E você, já tinha conhecimento de casos como estes? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!